Nesse dia triste onde morre Diego Armando Maradona, eu estava dando uma olhada aqui em umas lembranças que eu tenho da Argentina. Essa foto é da entrada do Museu do Boca, estive lá em 2016, tem uma história maravilhosa, é claro, Maradona não poderia faltar. Sempre gosto de trazer algumas lembranças, alguns chaveiros, no início desse ano eu voltei à Argentina, tem do River, chaveirinho do Boca, que o Maradona brilhou, do San Lorenzo, e da viagem anterior trouxe essa lembrança do Papa, a Argentina, que este ano também perdeu o Kino, que criou a Mafalda, e do Maradona, esse chaveirinho aqui, um grande momento dele na Copa de 86, e na parte de trás aqui tem a reprodução de um autógrafo do Maradona. E como leitura eu recomendo para você esse livro, que conta a vida de Diego Armando Maradona, um dos grandes nomes do futebol do mundo.